Você comprou até chope pro seu aniversário? Hã? Você comprou até chope pro aniversário? Ai, sabe o que acontece? Não, é só não, não. Eles ficam me cobrando, né? Eu falei, quer saber de uma coisa? Ai, cobrar seus chopes. Prometeu o chope, dona Cecília? Hã? Você tinha prometido o chope? Não, eles me cobram todo ano. Eles me cobram, porque eu preciso... Olha lá, galera, um chope. Aí ela comprou até chope, porque viu que chique. Não é todo dia que faz 77 anos que eu sou bonita desse jeito. Ah, tá bom. Não tá bonitona? Não tá linda. 77? 77. Olha lá. Parabéns, viu? Se eu chegar com essa pele assim, ó, vou ficar ótimo. 77 anos. E a disposição. As vezes eu não me acho que eu tenho que se entender. Eu acho que eu tenho que entender. Não, não é assim, da dúvida do corpo assim, da cabeça. Do que, Paula? Sei, assim, acho que é muita coisa que eu tô, sabe? Você acha que você já viveu muito? Já viveu muito. E aí não parece que você viveu muito. Não, mas eu acho que já viveu muito. Assim, eu acho que você viveu muito tranquiamente.